E no vídeo de hoje você vai aprender como pegar esta imagem que está aparecendo aí na sua tela e como recriar para esta nova imagem, utilizando mais técnicas de design que talvez você não conheça. Muito prazer, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais, se você ainda não me conhece, aproveite já para seguir aí nas outras redes sociais e também já me mandar mensagem, comentários ali, um direct no Instagram, sugerindo novos temas para eu recriar aqui com você, perfeito? Então, vou deixar aqui no link na descrição, abaixo aqui deste vídeo, para a lista de aulas, a playlist de vários outros vídeos que já tem aqui. Tem live, tem tutorial, tem análise de design, tem recriando logos. Então, se você quer aprimorar a sua parte técnica, teclado e mouse mesmo, onde é que clica, como que faz, qual o botão que aperta, esse é um excelente tipo de vídeo para você entender, estudar, praticar. Eu sou talvez uma das únicas pessoas da internet que fala assim, me copia. Sim, pode me copiar, porque a partir de você copiar, tal como a professora escreve a letra A, B, C, D, e você copia para o caderno, para você ter autonomia depois de criar suas próprias palavras, aqui no design é a mesma coisa. Não se boicote mais, para de achar que você vai abrir uma tela em branco e vai sair uma ideia mirabolante. Não, senta, copia, entende o processo criativo e a partir daí você caminha com as próprias pernas, entendeu? Então, dado esse recado inicial, se você achar que esse tutorial vale, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, sugere novos temas e vamos agora aqui para o tutorial. Muito bem, então quem contribuiu aqui para o vídeo de hoje foi a Virgínia, nossa querida seguidora aqui do canal, que não perde uma aula nossa, e ela se inscreveu aqui na lista do Visual Flix, link na descrição para você que está assistindo e não perder nenhum conteúdo novo aqui na Estúdio Design de verdade, gratuitamente. Vai lá, link na descrição, visualflix.com.br. E eu sempre mando os e-mails relacionados aos temas das aulas, e quando eu faço recriando ao vivo, eu peço para o pessoal, olha, me envia aqui, porque eu vou recriar aqui para você. Então, não deu para recriar isso aqui ao vivo no dia que eu fiz, mas, Virgínia, está aqui agora para a gente poder fazer um vídeo desse aqui, perfeito? Então, ela me enviou aqui algumas, eu escolhi essa primeira, que foi a que vocês viram aqui no início do vídeo, né? Então, já está aqui dentro do Canva, certinho, eu vou te mostrar como é que eu fiz esse processo. Em primeiro lugar, eu nunca começo um design branco, do nada, né? Por mais que eu tenha já quase 15 anos de experiência, eu sempre vou começar pela pesquisa de referências. Então, no link na descrição que eu vou deixar aqui, recriando designers, você vai ver várias outras aulas, várias outras lives. Tem, assim, acho que mais de 20 horas de conteúdo aqui para você aprender o meu método criativo. Mais uma vez, me copia. E aqui não foi diferente? Eu pesquisei sobre school, social media, né? Social media aqui de escola e tal. Eu comecei a alimentar o meu cérebro com referências visuais. Cheguei nesse último aqui no Pinterest, né? Onde aqui eu vi já alguma referência e tal. Eu falei, ah, tá, vou começar com isso aqui. Daí, então, chegamos nessa última conclusão aqui, perfeito? Então, vamos lá. Para ser rápido, direto, porque isso aqui não é para ser um curso de Canva, não é para ser um curso nada disso. É para te mostrar exatamente o que eu fiz para chegar neste efeito final aqui, perfeito? Vamos lá. Eu, então, temos aqui, né, a composição da Virgina. Temos aqui a personagem. Eu já baixei aqui no e-mail que ela me mandou. Vim aqui na opção de remover fundo, né? Removir o fundo aqui e já veio já a menina certinho, porque eu precisava de usar aqui, perfeito? Dentro disso, então, eu fiz a composição, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, preciso pegar aqui um fundo, né? Deixa eu começar do zero aqui, para realmente não ter nenhum atrito aqui, né? Posto no Instagram e vamos lá, tá? Então, peguei aqui um fundo de cor azulada mesmo, aqui. Deixa eu dar uma mexidinha aqui para um azul quase, um azul marinho, aqui, azul escuro aqui. No caso da menina, né? Já copiei aqui para colocar o nosso tempo aqui. E aí, primeiro, na verdade, eu vou trabalhar no fundo, né? Deixa eu trabalhar primeiro no fundo. Deixa eu deletar aqui a menina. Onde o fundo aqui a gente vai utilizar estes elementos. Não sei se você sabe o nome destes elementos aqui no design gráfico. É Memphis. Memphis. Memphis Design Gráfico. São esses elementos de círculos, geometria, tem a ver com colorido, tem a ver com contornos e tal. Então, o nome disso é Memphis. Ou seja, se você pesquisar aí no Canva, no Freepeak, no Google, você vai achar diversos elementos. E aqui não vai ser diferente. Eu vou vir aqui em elementos e vou digitar por Memphis. Tá? Memphis. E temos diferentes estilos de Memphis aqui, ok? Deixa eu vir aqui em elementos gráficos. Deixa eu achar aqui o elemento que eu peguei aqui. É esse aqui, ok? Então, vou aumentar ele aqui. E aí eu vou botar na mesma cor de fundo, só que a técnica de agora venhamos aqui no seletor de cor e jogamos um pouquinho para baixo, tá? Só para ficar um pouquinho mais escurinho aqui. Perfeito? Dentro disso, agora eu vou trabalhar o quê? O efeito de Blur, tá? Esse brilho que vai ser depois o logo aqui da escola, né? Então, vou trabalhar aqui. Inicialmente, quando eu estava no processo criativo para recriar a imagem, eu coloquei o Blur aqui no meio, num tom mais clarinho, né? Porque eu me inspirado nessa imagem aqui, desse social media aqui do Colégio Universitário, Colégio Universo, aliás, tinha esse brilho aqui no fundo, né? Só que acaba que eu fui por outro caminho aqui na questão do círculo por conta da imagem original da Virgínia ter esse laranja aqui, né? Então, eu coloquei como se fosse o círculozinho de fundo aqui. Bom, eu vou deixar aqui embaixo por enquanto, tá? Eu vou bloquear ele aqui, ok? Está bloqueado, eu vou bloquear isso aqui também, ok? Então, agora eu não consigo selecionar nada aqui. Vamos trabalhar o corte da personagem aqui, né? Da nossa atriz, ok? Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, o seguinte, para fazer o corte redondo, muita gente não sabe aqui no Canva como faz isso, você vai vir aqui em elementos, vou vir aqui, na verdade, em quadros, e temos o quadro redondo aqui. Sendo que a minha personagem já está com o fundo transparente, basta que eu venho aqui agora e conecte ela aqui, ok? Vou fazer o seguinte, ó, vou clicar duas vezes, vou vir aqui em arquivo, mostrar réguas. E eu vou marcar aqui, ó, a altura e a lateral aqui. Uma lateral aqui, outra lateral aqui, eu posso marcar a outra lateral do lado aqui também, ok? Para mim aqui já funciona. Ah, vou dar aqui um pronto. Por quê? Porque agora eu vou trazer novamente a foto da menina, Ctrl-V, e aí agora, é... a gente vai fazer só o corte aqui, ó. Só o corte aqui. No caso da fotografia, aqui, ó, vou botar a letra C, e vou botar aqui a corzinha laranja, por enquanto essa daqui mesmo. Vou crescer aqui um pouco, botão direito, enviar, mostrar para trás, enviar para trás. Porque agora eu queria ser feito como se ela estivesse saindo, né? E é exatamente isso que eu quero. Fiz as marcações aqui só para ver se estava certinho. E com isso, então, temos o efeito, né, que eu queria aqui, que é a personagem saindo. Eu posso tirar agora essas marcações aqui porque eu não preciso mais delas, ok? E aí agora vamos preencher com os outros elementos, né? Como, por exemplo, o texto. Então, letra T de Tatu, e vou descrever aqui que é o colégio com... o colégio com a qualidade. Aí eu dividi a frase em duas, né? Então, aqui ela botou a frase numa coisa só. Então, o colégio com a qualidade, aqui em cima. Aumentar aqui um pouquinho. O colégio com a qualidade. Neste caso, eu utilizei uma fonte de cunho manuscrito. O nome da fonte é Bosque. Então, eu vou vir aqui e vou vir aqui nas opções de manuscrito para dar essa ideia, né, de escrita e tal. E o nome da fonte aqui é a fonte Bosque, ok? E aqui, ó, vou pintá-la de branco, vou apertar em efeitos e vou dar uma... não vou dar uma curvada 100%, não. Vou dar uma curvadadinha de leve. Aumentar aqui um pouquinho do lado de cá. O colégio com a qualidade. E aqui eu vou usar um sombreado, sendo que muita gente não sabe como utilizar sombreado. Inclusive, aqui no meu canal do YouTube, você vir aqui no YouTube e digitar aqui na lupa sombra, você vai ver já várias aulas que eu já fiz sobre sombra. Inclusive, sobre como você não fazer mais sombras bregas em texto, tá? Muita gente acaba fazendo sombra brega, que é isso aqui, tá? Bom, como não fazer sombras bregas? Algumas dicas. Você vai nunca utilizar sombra em preto, por exemplo, porque geralmente a sombra quase nunca é em preto. Sempre selecione a cor do fundo que você está colocando aqui, ó. Se você selecionou a cor de fundo, vem aqui na opção e dá uma leve abaixada aqui, ó. Nunca em 100% preto. Dá uma leve abaixada que já vai dar uma... uma coisa bacana, tá? É... Sombra, aqui nesse caso, vou utilizar uma transparência bem pouquinho aqui e pra mim já está bom dessa maneira. Apenas uma leve marcaçãozinha aqui, ok? Vou dar agora o CTRL D e vou terminar a frase, que a frase é que o seu filho merece. Deixa eu ver se só confirmar. Seu filho merece e ponto de exclamação, ok? Dentro disso agora vamos clicar em efeitos e vamos inverter a curva. Aqui eu utilizei 54 positivo. Vou vir aqui, eu vou colocar menos e agora inverteu para o outro lado. E aqui agora a sombra, eu preciso só ver aqui qual é a direção certa. Aqui agora eu vou botar a direção para baixo e pronto, ok? Colégio com a qualidade que seu filho merece. Já vou marcar aqui. E por último, falta agora a gente colocar os elementos, né? Esses elementos aqui que parecem como se fossem rabiscados no giz ou então no desenho de papel e assim por diante. Vamos vir aqui em elementos e vamos digitar o seguinte. O nome disso é Doodle, então eu vou botar aqui vou botar aqui Pencil, que é a caneta em inglês, Pencil Doodle. Pencil Doodle. Aí vão vir esses elementos, né? Como se fosse desenhado, né? Tem vários tipos de Doodle e tal, mas para já é o que a gente precisa isso aqui. Se você clicar aqui, o próprio Canva de vez em quando ele te dá aqui, ó, recomendações mágicas. Então você pode clicar aqui em ver tudo e vai te dar aqui outras opções. Olha aqui que bacana. vou pegar a lupa, vou pegar aqui esse esquadro, que se não me engano essa régua, não sei se é o nome do esquadro. Deixa eu pegar aqui por exemplo essa lampadazinha e para já é o que a gente precisa aqui, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma opção. Ok. Vou pintá-los todo de branco, ok? Vou dar uma diminuída aqui. Aqui também vai branco. depois eu encaixo eles aqui. Arraixo para cá. Aqui vem para cá. Aqui vem para cá. E aqui vem para cá. E aí, eu vou agora encaixá-los aqui de maneira que fiquem, né, em volta aqui da menina, próximos da menina, né? Se você for ver a inspiração que eu peguei aqui, acaba que os elementos ficam próximos dos personagens aqui, né? Então eu peguei essa inspiração e coloquei aqui também, tá? Aqui, no caso, só o laranja. Deixa eu dar uma mudada nele aqui. Então o laranja um pouco mais vivo aqui e tal. Tá ótimo assim. A lampadazinha, a lupinha aqui, os quadros. Tem mais algum elemento que eu posso utilizar aqui, ó? Temos notebook. Deixa eu pegar aqui. Notebook. Porque notebook em inglês é caderno, né? Vou pegar esse sinal aqui de multiplicação. e tal. É, pra já. Tá ótimo. Ok? E aí agora, lembra esse elemento de fundo aqui que a gente pegou? Vamos voltar aqui em elementos, né? Usados recentemente. O Canva tem essa questão aqui, ó. Clicou aqui. Vou dar uma leve aumentada nele. Vou pintar com a cor do laranja e mais uma vez aquele esquema de vem aqui e dá uma leve escurecida. Porque agora, posição para trás, para trás, para trás, botar atrás da menina. Aqui, pronto. Então, só para dar essa marcação aqui. Ficou um pouco escuro demais. Só para dar essa leve marcação aqui no fundo e criar uma leve textura. Ok? E por último, aqui a questão do logo, né? O logo da escola. Então, como eu não tenho aqui o logo original, vou pegar aqui a fotografia que a composição que a Virgínia me passou. Vou dar um corte aqui rapidinho. E eu poderia, no caso, colocar apenas o logo aqui embaixo, né? O que já causa aqui nessa composição o alinhamento central, né? Se eu botar aqui, eu puxar uma régua aqui, olha aqui. Eu tenho o alinhamento central aqui. Mas como eu já estou falando um negócio de escola, eu vou pegar aqui como se fosse um adesivo, né? Vou vir aqui em elementos. Vou vir aqui em paper. Paper. E elementos gráficos, né? O pessoal até pode falar, ah, mas por que você não usa um papel amassado como textura ou um papel rasgado? Bom, primeiro que é clichê. Segundo que a frase não condiz muito com essa ideia do amassado ou rasgado, né? O colégio com a qualidade que seu filho merece. Um negócio amassado, rasgado, eu acho que não é um negócio com qualidade, né? Talvez foi jogado no lixo, talvez foi... Enfim, não acho que a semiótica disso aí ou significado disso é interessante. Mas, por exemplo, posso pegar um papel de adesivo. Olha aqui. Papel de adesivo. Já é fundo branco. O logo já tem fundo branco. E eu acho que aqui já se encaixa um pouquinho melhor. Certo? Então, enfim, só a minha interpretação aqui. E pronto. Está feita aqui, né? A recriação que ela poderia, por exemplo, pegar e utilizar para outra. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Pode botar a mesma coisa, né? Agora, com essa questão da tecnologia, ela colocaria aqui doodles de tecnologia. Então, eu vou botar aqui laptop doodle. Ó. Pode ter aqui agora um notebook, pode ter celular, enfim, né? Tem esses doodles aqui. que nós vamos aqui. Bom, o que eu gosto de fazer aqui no Canva? Eu gosto de sempre baixar a imagem, né? Então, compartilhar, baixar. Vou baixar aqui a nossa composição. E eu gosto de subir novamente a composição para fazer um tratamento de cor, né? Então, vamos chamar aqui de colégio tutorial. E agora, eu vou subir de novo aqui. Fazer um upload de novo para o Canva, né? Vou arrastar para cá, para fundo. E agora, editar a imagem. Vou vir aqui nos filtros do Canva, só que não são esses filtros aqui. É um plugin chamado fotogênico. Clica em ver tudo. E temos vários tipos de filtros de cor aqui, tá? Então, você vai achar o que é interessante para você. Cada imagem tem um estilo. Na verdade, é a linguagem que você quer colocar, né? A linguagem que você quer comunicar. Eu vou utilizar esse B ou VDR aqui, só que ele ficou muito forte. Então, toda vez que o Canva tem isso daqui, significa que eu posso clicar e regular, né? As configurações aqui. Vou botar aqui 0.6, né? 60% aqui de efeito e tal. 0.5. Vou dar para aumentar a metade. Clica em aplicar. E por último, o último tratamento aqui, né? Vou dar aqui uma correção de desfoque. Vou vir agora, piscou aqui, ajustar. Vou dar aqui um menos de desfoque aqui. Vou botar um menos 10 aqui para deixar mais nítido, né? O desfoque positivo, ele dá o blur. O menos, ele dá uma nitidez aqui. Vou botar aqui menos 10 só para sutil. E de vinheta, olha. O que é a vinheta? A vinheta é isso aqui, essa escurecida no lado aqui. Como eu tenho um círculo no meio, um alinhamento todo central na minha informação, eu vou aumentar a vinheta aqui para pelo menos uns 20, uns 30. Pronto. Já dá uma leve escurecida nas laterais que faz com que o meu olho do espectador fique aqui assim. Então, esse aqui é a recriação, né? Muito inspirado no que eu consumi aqui, no que eu vi aqui. Trabalhado nas cores do que estava aqui no original da Virgínia. E é como eu faria, então, essa imagem aqui. Claro que existem várias interpretações, várias formas de você fazer. mas, enfim, está aqui do jeito que você poderia usar no seu processo criativo e utilizar para as suas imagens. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e, é claro, comentar o que você quer que eu recrie. Manda aí nas redes sociais e vamos lá. Vamos para o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho